Um artista fez um furo numa miçanga em forma de cubo, desde o canto superior até ao canto inferior oposto. É uma miçanga cúbica. Cada lado da miçanga tem meio centímetro. Qual o comprimento do furo que a artista fez? Se estou a interpretar bem isto, vou desenhar uma miçanga em forma de cubo. Vou desenhar aqui um cubo, um cubo grande. Já se desenharam com certeza cubos melhores na história do desenho de cubos. Mas vou tentar desenhar um cubo o melhor possível. Esta é a minha melhor tentativa no desenho livre de um cubo. Acho que isto satisfaz o que se pretende de modo satisfatório. Se este cubo fosse transparente, até poderíamos ver a parte de trás aqui e a base aqui. Se fosse um cubo transparente. Dizem-nos que cada lado da miçanga cúbica, chamam-lhe uma miçanga em forma de um cubo. Cada lado da miçanga tem meio centímetro. Então isto é meio centímetro. Isto é meio centímetro. Isto é meio centímetro. E dizem-nos que lhe fizeram um furo desde o canto superior da miçanga cúbica até ao canto inferior esquerdo oposto. De um canto superior até ao canto inferior oposto. Julgo que estamos a falar da maior diagonal que pode ser traçada no interior de um cubo. Indo do canto superior direito, atrás, até ao canto inferior esquerdo da frente. Encontramos a maior diagonal que cabe no interior do cubo. Deixem-me desenhar isto. Seria qualquer coisa assim. Esta é a distância em causa. O comprimento do furo que foi feito é esta distância que queremos calcular. Vamos pensar sobre isto. De certa forma, isto é um clássico no cálculo de distâncias. A maior diagonal que cabe num cubo ou num prisma retangular. O truque aqui é perceber que a diagonal é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Embora possa não ser óbvio, neste momento, qual é o triângulo em causa. Se pensarem nisto como a hipotenusa de um triângulo retângulo, o que tem de fazer é imaginar a diagonal da face inferior deste cubo. Pensem primeiro nesta diagonal que estou a desenhar. A diagonal da face inferior deste cubo. Se pensarem nisto assim, o triângulo retângulo vai atravessar o cubo e aqui temos um ângulo reto. Sabemos que esta medida é meio centímetro. E se pudermos descobrir esta medida à laranja, esta parte que atravessa diagonalmente a base do cubo, então podemos usar o Teorema de Pitágoras para descobrirmos a medida em causa. A diagonal mais comprida do cubo. Para descobrirmos este lado laranja, só precisamos de visualizar a base do cubo. Vamos olhar para esta base. Se estivéssemos por cima do cubo, olhar para baixo, deveríamos ver qualquer coisa como isto. Teríamos este lado. Vou usar cores para ser mais fácil visualizar. Temos este lado aqui, que vou desenhar a azul. Vou desenhá-lo aqui. Temos este lado azul. E depois temos este lado, que vou desenhar a rosa. Temos este lado a rosa. Ambos os lados medem meio centímetro. E por isso vou desenhá-los mais ou menos do mesmo tamanho. Finalmente temos este lado laranja que atravessa a base do cubo. Vou desenhá-lo da mesma forma, a tracejado de laranja. Vou prolongar este lado um bocadinho. Ok. Sabemos que este ângulo é reto. Estamos a trabalhar com um cubo. E por isso, este é um ângulo reto. Sabemos que este lado tem meio centímetro. E que este lado aqui tem meio centímetro. Se quisermos descobrir esta diagonal, ou esta medida aqui, podemos usar o teorema de Pitágoras. Sabemos que um meio ao quadrado, se chamarmos a isto x, sabemos que x ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a um meio ao quadrado, mais um meio ao quadrado. Se quisermos resolver em ordem a x, dizemos que x é igual à raiz quadrada. Quanto é que isto vai ser? A raiz quadrada de um quarto. Um meio ao quadrado é um quarto, mais um quarto. Ora, quanto é um quarto mais um quarto? Então, x é igual à raiz quadrada de um quarto mais um quarto, que é dois quartos, ou um meio. E também podemos escrever isto como um sobre a raiz quadrada de dois. Poderíamos racionalizar o denominador disto, mas para já vamos deixá-lo assim. Não vamos complicar mais as coisas. Então, esta medida aqui é igual a um sobre a raiz quadrada de dois. Esta medida é um sobre a raiz quadrada de dois. Se desenharmos um triângulo retângulo, em que a hipotenusa corresponde ao comprimento do fur que foi feito, deixem-me desenhar este triângulo retângulo. Temos esta hipotenusa, que é esta medida aqui. Deixem-me desenhá-la assim, esta medida comprida ali. Temos este lado aqui, amarelo. Este lado aqui, este lado aqui, que tem meio centímetro de comprimento. E depois temos este lado aqui, este lado x, este aqui. Este lado aqui, onde temos um ângulo reto. Acabámos de calcular esta medida, que é um sobre a raiz quadrada de dois centímetros. Um sobre a raiz quadrada de dois. Para calcular a medida do furo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras novamente. Se este lado for o lado H, ou melhor, vamos chamar-lhe L. Gosto mais de L. Podemos dizer que L ao quadrado é igual a um sobre a raiz quadrada de dois. Tudo ao quadrado. Estamos a aplicar o teorema de Pitágoras. Mais um meio ao quadrado. Sabemos que este lado é o mais comprido, que este é o lado oposto ao ângulo reto, e que é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Vai ser igual a... Temos L ao quadrado, que é igual a... Quanto é um ao quadrado sobre a raiz quadrada de dois ao quadrado? Um ao quadrado é um sobre a raiz quadrada de dois ao quadrado, que é dois. E depois temos mais um meio ao quadrado. Um meio ao quadrado é mais um quarto. Então, L ao quadrado é igual a um meio mais um quarto. Quanto é um meio mais um quarto? Vamos resolver aqui. Um meio pode ser escrito como dois quartos mais um quarto. É igual a três quartos. Então, isto aqui é igual a três quartos. Temos L ao quadrado... Mudei o tom de verde. ...igual a três quartos. Então, L é igual à raiz quadrada de três sobre quatro. Tiramos a raiz quadrada dos dois lados e obtemos L igual à raiz quadrada de três sobre a raiz quadrada de quatro. Quanto é a raiz quadrada de quatro? A raiz quadrada de quatro é dois. E acabamos. A medida do comprimento do furo que foi feito na miçanga, que tem uma forma de cubo, desde este canto, aqui, até este canto, é igual à raiz quadrada de três sobre dois centímetros. Porque estivemos sempre a trabalhar com centímetros. Um último acúmiao de um dos... Quando um dos... Est upro a raiz quadrada... ...dia 즐riu a sementiria. Diga a gently de sua emisiagem. ...dia que secança.